Pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil. Hoje, dia 21 do mês de dezembro de 2021, encerrando a sessão nesse momento aqui na Câmara dos Deputados. E nós, a Câmara dos Deputados aqui, acaba de aprovar, de definir de uma vez por todas o valor do novo salário mínimo. E sabe qual vai ser o aumento do salário mínimo para o ano que vem? R$112,00. Isso mesmo que vocês ouviram, R$112,00 de aumento no novo salário mínimo. Esse é o aumento que a classe política brasileira, que o Congresso Nacional está oferecendo para você, brasileiro, enfrentar a pandemia, o ano de 2022. Então, agora já, na calada da noite, quase meia-noite, agora há pouco, foi aprovado aí esse valor de aumento de R$112,00. R$112,00. Enquanto isso, o preço do arroz aumenta, o preço do feijão aumenta, o preço da gasolina aumenta. E a classe política, a gente está preocupada, sabe com o quê? Com campanha, com politicais, com ficar falando mal um do outro. E o povo brasileiro, vocês que estão aí, assim, de braço cruzado, falando, Olha aqui, olha pra nós, nós estamos passando fome, nós estamos desempregados. Nós não queremos saber disso que vocês estão brigando aí, nós queremos saber de arroz, de feijão, de preço da gasolina, de emprego, né? De 14º salário dos aposentados, de PL 2564 dos enfermeiros. É isso que o povo quer saber. Mas os políticos brasileiros estão muito ocupados fazendo política e preocupados com a eleição de 2022. Tem mais notícia. Não é só essa do aumento do salário, não. Dessa micharia de R$112,00, não. É isso mesmo, gente. R$112,00 de aumento do salário mínimo. Duas notas de R$50,00, uma de R$10,00 e uma de R$2,00. Mas aí tem mais uma informação pra eu dar pra vocês. Presta atenção. O aumento real do salário mínimo, já descontada a alta da inflação, o aumento do poder de compra do brasileiro, sabe quanto que vai ser? 0,0. Isso mesmo, 0%. Não teve aumento no salário mínimo. Jornandes, mas você acabou de falar que teve aumento de R$112,00, agora tá falando que não teve? Sim, a inflação foi superior. Senta o dedo, compartilha essa live, essa vergonha, porque fica tudo escondido aqui. Você não vê a imprensa noticiar que o aumento é zero, né? Tá falando lá que é R$112,00 como se tivesse um aumento real. O aumento real é zero. Então escancara, arrebenta essa live aí, senta o dedo e compartilha. Pro Brasil inteiro ficar por dentro dessa pouca vergonha que tá acontecendo. E, gente, eu tô por aqui com isso, porque eu lutei, eu fiz minha parte até o final, né? Eu anunciei isso pra vocês que estavam tentando fazer com vocês, essa pouca vergonha, uns quatro meses atrás, e agora eu tô aqui pra dar o resultado final. Pra fechar com chave de ouro, tem mais uma. Agora é oficial, não volta mais o auxílio emergencial no Brasil. Foi aprovado o orçamento e não tem previsão de pagamento de um centavo sequer do auxílio emergencial. Eles querem que fique escondido debaixo dos panos, mas eu falei que eu seria eleito e transformaria Brasília, que é essa Câmara, num BBB, num Big Brother, que eu escancarar a verdade pra todos vocês. E eles podem me ameaçar, tentar me intimidar, fazer o que quiser. Ninguém me cala. Eu temo só a Deus e a vocês, ao povo que me elegeu e que me colocou aqui. Então compartilha essa live pra mostrar essa vergonha, e manifestar nossa indignação pro Brasil inteiro. Eu não posso nem encerrar falando que eu vou continuar lutando, que eu vou apresentar alguma coisa, porque acabou. Acabou o ano de 2022, é isso. Sem auxílio emergencial, aprovar aí um tal do Vale Gás aí, que vai ajudar muito poucas pessoas, mas sem auxílio emergencial e o aumento do salário é isso, R$112,00. Essa é a política do nosso país.